Música Fala família, Luiz do Clube na área E hoje estamos num evento mega legal Que é a virada ao animal Que tem rolado várias e várias edições E nós estamos presentes em mais uma Galera, esse dia que foi muito bacana Estar aqui, podendo passar conhecimento Para vocês, uma palestra Uma apresentação super legal de adestramento E espero que vocês curtam bastante O que rolou por aqui Música 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 Pessoal, esse evento que vai rodar o estado de São Paulo inteiro Em breve Vai ter edição em Tatuapé Vai ter edição em Campinas Então, se prepara que a gente está chegando também na sua região Esse tipo de evento que é muito importante Para a gente poder socializar os nossos cães Poder colocar em teste Se eles estão muito bem educados ou não E é muito bacana Porque tem várias coisinhas Para vocês poderem comprar para eles Fora o fato que é muito legal Poder encontrar várias pessoas conhecidas E também os nossos cães Reencontrar os amiguinhos deles Foi muito legal poder ter encontrado Vários de vocês aí do canal Aqui no evento E também, cada dia a mais É legal poder trocar as experiências com vocês ao vivo Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo o conteúdo Que eu posto aqui para vocês E também acompanhar todo o meu trabalho Pelo Facebook e pelo Instagram E poder ficar por dentro de todo esse universo De educação animal Que eu gosto de passar para vocês Avalie o vídeo Deixe o seu comentário E compartilhe para os seus amigos também Tudo isso é muito importante Para o crescimento do canal Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau